Galera, antes de começar o vídeo, eu tenho um anúncio pra vocês que dia 13 de outubro, que é o meu aniversário, cara, vai ser muito top, dia 13 eu vou lançar um vídeo normal, meio-dia, especial do meu aniversário, fechou galerinha? E também, dia 13, à noite, vai ter uma live especial do meu aniversário, beleza galera? Das 7 horas da noite e até as 8 horas da noite, fechou galerinha? Não perca, vai ser muito, muito top, fechou galerinha? E é nóis! Fala galera, beleza com vocês? Está começando mais um vlog aqui de viagem, aqui pra vocês, E é o seguinte pessoal, hoje eu estou aqui em Perequê Azul, galera! Exatamente galera, é uma praia muito, muito top, olha que linda galera, que linda! Então, faz o seguinte galera, vai se inscrevendo no canal, beleza galera? Ativa no sininho pra notificar os vídeos, beleza galera? E compartilha esse vídeo que é muito, muito, muito importante, beleza galera? E ativa no sininho pra notificar os vídeos, beleza galera? E ativa no sininho pra notificar os vídeos, beleza galera? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho para notificar os vídeos. Beleza galera? E compartilhe esse vídeo. Que é muito, muito importante. Fechou galerinha? Então é isso. Muito obrigado a vocês terem assistido. Valeu galera. Um forte abraço. Valeu. Falou. E eu fui.